O Santa Clara procurava em Vila Nova de Gaia frente ao Futebol Clube do Porto a 6ª vitória consecutiva no campeonato. Os encarnados adiantaram-se no marcador aos 13 minutos por Serginho na execução perfeita de um livre à entrada de área, batendo o guarda-redes Fabiano, que foi impotente para evitar que a bola entrasse dentro da baliza. Com o jogo equilibrado, o Porto ganhou uma falta à entrada de área encarnada. Sérgio Oliveira, também de livre, fez o golo, que deu a igualdade. E foi com os açorianos ao ataque que os nortenhos voltaram a marcar em lance de contra-ataque Seba, com tempo e espaço na área. Não teve dificuldades em bater o guarda-redes encarnado. Faltava um minuto para o intervalo, as equipas foram para descanso, com vantagem no marcador do Futebol Clube do Porto. O Santa Clara estava disposto a chegar à igualdade. Fabiano, com a defesa da tarde, evitou que Porcelis chegasse a esse objetivo. O Santa Clara aproveitou a sua prioridade numérica em campo, para chegar à igualdade aos 89 minutos, com este cabeceamento de Porcelis, que deixou o Fabiano batido. E foi já em tempo de compensação que Tosé na área não perdoou, e fez o golo que deu a vitória ao Futebol Clube do Porto. O empate seria o resultado mais justo. Tosé na área não perdoou, e fez o golo que deu a vitória ao Futebol Clube do Porto.